uma coisa é certa Flamengo e Atlético tem timaços pro futebol brasileiro timaços pro futebol brasileiro e são 32 equipes que entram em campo na Liga dos Campeões a partir de amanhã nada me convence que Atlético e Flamengo são piores do que todos os 32 times da competição obviamente que não são a gente aqui vai debater em quais grupos esses dois aí teriam chances de disputar a vaga pra passar passariam em quais grupos da maior competição de clubes do planeta que começa amanhã amanhã maior de todas maior de todas, maior champions de todos os tempos vamos embora começa o crime no grupo A eu vou com ele que eu sei que ele me ajuda que ele é empolgado alguma chance Ricardinho no grupo no grupo que tem Manchester City Paris Saint-Germain Leipzig Clube Bruges alguma chance Ricardinho nesse grupo aí vai disputar pra Liga Europa o Flamengo não é mais forte do que o Manchester City e não é mais forte do que o Paris Saint-Germain nesse grupo A deixa eu tirar uma dúvida nós estamos colocando Flamengo e Atlético Mineiro no mesmo nível isso, exatamente nós não vamos diferenciar o Flamengo passaria e o Atlético não até pode mas é que os dois estão no mesmo balaio eu acho justo colocar os dois juntos nesse grupo os dois brigariam pela terceira colocação e outra dúvida só outra dúvida a gente está tirando do grupo o grupo o time mais fraco ou a gente está fazendo um grupo com cinco grupo com cinco não, você classifica se ele tivesse não, você coloca como se fosse o quarto ali tá bom, que seja é, como um dos quatro como qualquer um dos quatro então vamos lá no grupo A o Flamengo seria o terceiro colocado e o Atlético o terceiro também se você tirar o Paris Saint-Germain pra colocar o Flamengo e Atlético claro que aí vai ter chance aí vai passar óbvio não, você tem que tirar um dos dali de baixo exatamente esse aqui é um grupo difícil pra imaginar um deles passando, né tá bom eu vou lá no Vitor Sérgio não vem começar a me perguntar os critérios não aquela coisa toda tem o seu critério você é da escola do Parreira? é isso você é da escola do Parreira? o critério não tem critério? você quer que eu dê opinião aqui? e eu não sei o critério que eu estou opinando? resumindo você ó só uma coisa você quer você está de brincadeira esse critério não é exclusivo do Parreira não como diria um grande amigo meu a cara de quem dá opinião é a minha esse critério não é exclusivo do Parreira não esse critério não, não é não esse eu levo pra minha vida é o critério é não ter critério acabou, tá? vou logo avisando ah tá então tá bom o Flamengo não passaria nem o Atlético beleza e no grupo B, Vitor? não, esse eu imaginei esse grupo era o mais difícil mesmo o grupo B, por exemplo a gente tem Milan Porto Atlético de Madrid e Liverpool o Atlético meteu aí uns 99 minutos no final de semana pra vencer o jogo o Milan venceu o jogo contra o Alásio né? jogo grande o Porto empatou no final de semana com o Sporting enfim o menino do Liverpool lá estourou o pé hein rapaz rapaz que cacetada o Eliott o Eliott tava ganhando espaço aí nossa eu não quis nem ver o lance graças ainda bem que eu nem vi o Flamengo e o Atlético estão muito distantes desse do nível de briga nesse grupo aí nesse grupo B Vitor Sérgio? ah eu acho eu acho muito difícil a gente fazer essa progressão aí ah o o único duelo que a gente tem aí normalmente tem sido muito muito complicado pros sul-americanos né? então que é o mundial de clubes a gente vai lembrar né? o o Brasil a América do Sul e foi sempre com o Brasil ganhou três vezes três vezes do europeu no mundial nesse formato três vezes tá? e algumas vezes nem na final chegou não então três vezes a América do Sul já foi eliminada seis vezes na semifinal seis vezes ah mas tudo bem então assim só que você tá levando tá bom só que esse é o duelo contra o campeão europeu contra o melhor time da gente não 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 ele foi eliminado seis vezes pra time de anticontinente tá bom tudo bem mas eu tô falando do confronto direto contra os times europeus ele só acontece uma vez e é contra o melhor time da Europa aqui você contra o melhor os grupos do melhor time da Europa e aí em seis oportunidades não aconteceu porque o o campeão sul-americano caiu com o campeão asiático campeão africano campeão do México e nós estamos falando de Flamengo e Atlético também que é um contexto diferente o Flamengo da última vez que foi lá chegou e botou o marco final então se o Flamengo o Atlético a última vez o Atlético a última vez que foi caiu pro campeão mas isso já tem oito anos era outro Atlético o River em 2017 caiu pro Auaín em 2017 outro dia o Palmeiras caiu pro do México beleza que era um time forte e depois não ganhou do Auaí então assim eu vou dizer que não passa na tua análise é que esses caras vão ter que vir jogar aqui também Maracanã e Mineirão tem isso também aí já tá partindo pra enfim tá bom tá bom não passa o grupo B tem alguma chance Ricardinho passa em segundo o Luizinho daqui a pouco vai chegar o meu exame aqui então eu já vou desses aí não é sério porque hoje eu desses aí eu acho que teria uma chance bem razoável de passar no grupo C no D não André? entendi eu acho que não cara o natural né o normal agora o futebol lógico no grupo C se não passar é uma chance real se não passar é pressão né Ricardinho no treinador passa em primeiro se não passar o treinamento tem que ser demitido não sei se vai passar em primeiro ou em segundo mas no grupo C os outros eu acho bem enroscado você acha que no B não dá pra ser segundo? eu acho que é difícil cara desculpa o Flamengo não é pior só é só é dar jogo livre estamos fazendo uma brincadeira aqui claro uma brincadeira aqui mas eu acho que no C eu acho que no C passa no D por exemplo no D não ganha do Sheriff não ganha do Sheriff não ganha não ganha não ganha do Sheriff claro que não então lascou então lascou ninguém ganha do Sheriff ninguém ganha do Sheriff não é o Formiga o Formiga realmente tinha falado isso na pré Champions mas honestamente estou falando aqui de boa na teoria agora claro se você botar o Flamengo Atlético Mineiro pra jogarem lá duas temporadas começarem a ter rodagem de Champions de enfrentar esses times e tal mas chegar agora de paraquedas eu colocaria como chance real de passar no C dessa página aí só no C e aí Vitor Sérgio aproveita pra fazer esse balaio todo aí nem no C daria Vitor Sérgio abre o microfone aí Fera eu acho que nenhum dos dois passa no C e no D não passa é mesmo eu acho que tem chance de passar no B passa no C e briga também no D eu estou mais com o Ricardinho do que com o Vitor que achou que não passa nenhum porque assim numa boa o Flamengo não é pior do que o Sporting não é o Flamengo o C eu acho que nós estamos conversados e não são piores do que o Besiktas claramente o Sporting voltou a ser campeão português agora o Besiktas realmente eu não tenho visto é o Bolsa Tô já que tem uma molecada é já estou estudando já estou estudando desde sábado já estou estudando eu ainda acho que é mais fácil passar no D do que no B mas eu colocaria eu vou no C o C eu acho que passa mas você acha que no B joga menos do que quem? no B de bola eu acho que é difícil jogar contra os 4 é mas daria os 4 não daria? mas assim sempre lembrando seria um jogo os tiro, porrada e bomba é isso mas eu acho de os 4 complicados então assim sempre lembrando que o contexto da final do Mundial é o time sul-americano quando chega a final do Mundial é jogar 90 minutos ou 120 contra um time que tem um normalmente tem um padrão superior a ele perfeito? mas aí seria ele volta aí seriam 6 jogos aí você seriam 6 jogos é isso porque eu acho que é pior você acha pior? eu acho que é pior porque por exemplo pega 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 o pega o eu acho que é pior pega o contexto do São Paulo ou do Inter que foram campeões com todos os méritos mas passando um sufoco danado você imagina passar aquele sufoco 6 vezes mas você vai jogar em casa mas eu te pergunto você vai aprendendo você vai tem outra coisa mas você tem um fator psicológico que é muito forte não estou nem falando do confronto com o europeu mas afinal que aí ali muitas vezes você entra como um franco atirador mas um contexto psicológico que é gigantesco para os times sul-americanos nas semifinais que você também não tem para os outros adversários e assim é só a gente pegar jogador para o jogador ou a gente entende que o trabalho dos caras são bons de Renato e Cuca e a gente vai olhar para as individualidades você pega o time você vai ter que penar e empaixar jogadores o Gustavo Gomes o Gustavo Gomes não trocou roupa no Milan o melhor zagueiro do Brasil é um dos melhores mas o Gabigol não trocou roupa trocou roupa exatamente em Portugal e arrebenta aqui exatamente o Flamengo teve chance contra o Liverpool o Gabigol não trocou roupa no Benfica e arrebenta o futebol se o Gabigol voltasse hoje para a Europa ele não daria certo? eu não sei dizer eu acho que daria porque a mentalidade dele é outra isso mas olha só a mentalidade dele é outra mas agora para a brincadeira dar certo para a brincadeira dar certo a gente tem que fazer algumas suposições a gente tem que fazer alguns exercícios de adivinação eu acho que jogando mais por isso que eu falei se eles jogam duas temporadas lá e tal porque primeiro você se acostuma a jogar contra os caras você passa a entender pô quando você vai para um jogo único só para você só para você entrar no clima do jogo já passou meia hora você fala caraca cara o que está acontecendo então assim em meia hora já pode estar 4 a 0 né Sérgio? pois é pois é para a brincadeira dar certo a gente tem que fazer uma adaptação aqui e tem um aspecto aqui que é o seguinte a gente estava falando do grupo D eu estou com o André eu acho que é mais fácil você brigar no grupo D do que no grupo B de bola porque é uma questão de maturidade de time e tudo mais de 3 times ali que são muito fortes e aqui no grupo D mas se eu tivesse uma brincadeirinha para fazer eu apostaria que passa no C é porque assim você pega aí eu vou dentro da individualidade porque vou dentro da individualidade você pega o time do Shakhtar que é cheio de brasileiro e você me fala quais que seriam titulares absolutos no Flamengo e no Atlético e talvez você não consiga me dar 3 ou 4 ah mas eu por exemplo eu fiz os jogos eu fiz os jogos do Shakhtar na pré é um time bem interessante com intensidade e outra é um time que está acostumado a jogar esse tipo de jogo tem isso é um time que está acostumado ganhou do Real Madrid temporada passada é um time que se você olhar individualmente é capaz de você não dar muita coisa por ele mas é um time que eu por exemplo eu acho que o Shakhtar vai passar nesse grupo então quem vai dar fora o Real vai passar junto com o Real eu acho é porque a Inter também ficou na 4ª posição do grupo então assim essa visão do que a gente tem é claro que a gente está fazendo uma brincadeira uma suposição aqui mas é a distância já foi muito maior do que ela é hoje a distância já foi muito maior do que ela é hoje muito maior o Andrés Pereira titular titular não mas jogou vários minutos temporada passada na Champions pela Lásia e aí eu já reservo eu lamento eu lamento muito da gente num quando a gente faz esses exercícios a gente tem que fazer uma licença poética daquela muito grande porque a gente infelizmente não tem como medir a gente a gente tem no máximo talvez um jogo por temporada contra eles talvez quando ele acontece porque em vários momentos ele nem aconteceu então um time nosso pega um time bom deles talvez no ano é muito pouco pra gente ficar pra gente ficar então realmente é uma forma da seleção hoje também né André o exercício tem que ser de muita suposição mesmo então vamos para os outros quatro grupos os grupos que restam aí na Liga dos Campeões grupos E já vou te passar o gabarito também então vem de gabarito André olha esse grupo é aí com Bayern de Munique Barcelona Barcelona Benfica Dinamo de Kiev esse grupo F com United Vila Real Atalanta Young Boys grupo G eu acho que daria pra brigar no G não daria pra brigar no G não no G passa no G passa e nos outros tem briga o Barcelona em frangalhos caindo em pedaços dependendo no H dá pra peliscar ali a segunda vaga não dá não não sei como é que vai vir essa Juventus não sei não sei ô Vitor Sérgio Rodrigues e aí dando um panorama geral nesses quatro grupos aí Vitor Sérgio não dá pra nenhum não dá pra brigar em nenhum Vitor Sérgio não passa no E não passa no F não passa no H briga no G uma briga assim com como como a força do grupo briga com a força do grupo ou briga com a mesma força dos demais não esse grupo aí todo mundo briga todo mundo briga nesse grupo Flamengo briga pra ficar uma das duas vagas o grupo G ele entra com um equilíbrio vocês estão brincando vocês estão brincando o Atlético e o Flamengo entrariam como favoritos do grupo G Flamengo e Atlético o raciocínio é Flamengo e Atlético os dois brigam no G não passam em nenhum outro eu queria fazer uma pergunta pra vocês no grupo E só tem o time aí que mede força com eles só o Bayern só o Bayern me desculpa o Barcelona de hoje não vai medir força não não vai medir força não pode esquecer isso aí vocês estão equivocados no E briga deixa eu ver aqui no F é no F primeira posição a gente sabe de quem é né é do segundo melhor do mundo Atalanta Young Boys dá pra brigar no F dá pra brigar no F pela segunda posição no G passa em primeiro ganhando todos os jogos na ida e na volta na ida e na volta e no F no F você já falou no F você já falou no H no H briga pra ser segundo então nos quatro aí dá pra brigarem vocês querendo ou não essa página essa página tem mais dá pra ser mais acessível do que a outra tá dá pra se classificar melhor que o Flamengo aonde melhor que o Atlético aonde o Barcelona hoje aonde que é aonde eu acho é que tudo bem nós estamos acostumados com a outra história o Barcelona do Messi mas o Barcelona ainda é o Barcelona lógico lógico que é só no campeonato nossa senhora o time que tem o centroavante o cara com o nome de pasta de dente não vai a lugar nenhum não vai a lugar nenhum mas é muito grande o nome dele é muito grande pra ser marca Bright White é muito grande é o modelo é o modelo é o modelo é mas não dá marca tem que ser tem que ser pequenininha marca tem que ser marca tem nome de remédio e pasta de dente não dá irmão não tem condição esse é o nosso Ricardinho Martins maravilhoso tá aí ó eu gostei desse grupo aí G aí que é nesse jogo que eu tô estudando já também então eu já sei isso aí passava batido batido ô Ricardinho vou assinar aí Ricardinho vou assinar contigo vou assinar contigo melhor via reação do Vitor Sérgio e do André Carex isso pra mim não tem prêmio não eu não tô achando eu vou te falar Guerreiro Guerreiro tá de volta Vitor Sérgio eu acho que o grupo G classifica classifica mas eu eu acho que você já deu opiniões mais malucas do que essas obrigado acho que você já deu opiniões mais malucas eu acho que no grupo eu falo sério o grupo não tem nenhuma chance eu acho que é muito difícil não vou falar pra você que não tem chance mas eu acho muito difícil muito difícil é claro que é uma suposição muito longa mas assim olhando pro senado do futebol europeu que a gente vê bons trabalhos muitas vezes serem premiados com boas colocações eu vou citar aqui um Overhampton lá na Inglaterra alguns anos atrás André vai ter que sair pro teste né André não sei deixa eu só checar segura aí o grupo H você pega aqui tem o Chelsea que é o campeão beleza agora a Juventus o cara perdeu muita força o Zenit a gente sabe que é mas nunca vai também ficar parado sim cara na boa na boa eu sou eu sou um pouquinho mais assim mais confiante no que os brasileiros podem fazer do que mas eu sempre lembrando sempre lembrando que tem que jogar lá e tem que vir jogar aqui também nesse negócio só jogar lá não é isso é um grupo com vida pra lá e vida pra cá é